Você que recebeu uma grana inesperada, um acerto trabalhista, uma herança, a venda de algum bem, ou que você já tinha esse dinheiro parado no banco e não sabia o que fazer com ele, fica comigo então neste vídeo que eu vou te mostrar como eu montaria uma carteira de investimentos com 50 mil reais hoje e pode lhe ajudar a rentabilizar essa grana de um jeito certo sem que você fique perdendo tempo com poupança ou algo do tipo. Então fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, se você não é inscrito no canal já se inscreva aqui embaixo e durante todo o conteúdo, se você gostar daquilo que eu estou apresentando, clique aqui embaixo no gostei deste vídeo que assim você também fortalece o nosso clube. Então vamos lá pessoal, primeiramente eu quero começar mostrando a divisão por classe dessa nossa carteira 50 mil. Depois eu vou mostrar as porcentagens em cada ativo de investimentos, bem como os valores montantes investidos em cada um deles. Então não precisa se preocupar que aqui nada será subjetivo, eu vou mostrar todos os detalhes para você, mas preste atenção em cada informação deste conteúdo que todas são essencialmente importantes. Vamos começar então pela divisão por classe. Eu separei esta carteira em 4 fatias iguais de 25%, sendo uma fatia para a renda fixa, a outra para ativos do exterior, a terceira fatia para fundos imobiliários e fiagros e a quarta para as ações e ETFs. Uma forma bem diversificada, mas em função também do meu perfil como investidor. Olhando agora para as fatias de forma separada, vamos começar falando sobre a renda fixa. Vou colocar separado aqui justamente para você não perder a concentração nos ativos que eu estarei apresentando com o restante dos outros ativos das outras categorias. E esta fatia da renda fixa eu separei em duas metades, sendo 12,5% cada uma. E os escolhidos, os ativos de renda fixa escolhidos, foi o Tesouro Selic e o CDB do C6 Bank com rentabilidade de 104% do CDI. Ambos com liquidez diária, com o propósito aqui de reservas financeiras, que eu posso usar como caixa, como caixa de oportunidade ou reserva de emergência mesmo. A segunda fatia da carteira de 25% são os ativos do exterior, e eu escolhi esses ativos aqui para fazer parte dessa carteira, que são na verdade ETFs negociados na Bolsa de Valores americana. O ETF IVV é um fundo de índice que mede o desempenho das principais empresas americanas. Já o ETF QQQ, ele mede as principais empresas americanas não financeiras, encabeçadas pelas principais empresas de tecnologia, como a Google, a Apple, a Microsoft, o Facebook e como várias outras. Já o ETF VNQ, ele mede o principal desempenho dos REITs americanos, que são semelhantes, parecidos com os fundos imobiliários aqui do Brasil. E o VNQI, ele tem o mesmo propósito do VNQ, porém os ativos que fazem parte do seu portfólio, são ativos espalhados por todo o mundo, e não somente imóveis dos Estados Unidos. Então investindo neste ETF, você vai estar exposto ao mercado imobiliário de todo o mundo, da Europa, da Ásia e de outros continentes também. Ficando esta fatia dos ativos do exterior bem diversificado, por se tratar somente aqui de ETFs, onde você investe em centenas e centenas de ativos, em praticamente aqui em 4 ativos de investimentos negociados na Bolsa Americana. E esta fatia de 25%, pessoal, de ativos do exterior, eu particularmente gosto de investir em ativos diretamente lá fora, em corretoras que permite fazer negociações na Bolsa de Valores Americana, por exemplo. Mas para investidores menores de idade, como não é possível fazer investimentos lá fora, já que o nosso canal aqui, o principal objetivo é para investimento na vida de filhos, vocês podem atender este objetivo comprando ativos de investimentos negociados no Brasil também, que replicam o desempenho de ativos negociados no mercado internacional, como os próprios ETFs, IVVB11, o NASD11, que ambos ali replicam o desempenho das principais empresas americanas, tem também o EURP11, que replica o desempenho das principais empresas da Europa, entre vários outros ativos negociados na Bolsa aqui no Brasil com este mesmo objetivo. Já em relação à fatia dos fundos imobiliários e fiagros, 25% relacionado a esses ativos, eu separei desta forma, somente com 3 ativos, o BCFF11 com peso de 10%, o MXRF11, que é o Maxi Renda, também com peso de 10%, e o Fiagro, KNCA11 com 5% de peso aqui, fechando os 25% dessa fatia, inclusive esses 3 ativos aqui fazem parte da carteira de investimentos do canal, que está em função do meu filho Arthur. E a parte que corresponde às ações e ETFs negociados na Bolsa de Valores do Brasil, ficou dessa forma, eu separei em 5 ativos aqui com peso iguais de 5%, sendo uma parte para o ETF Small11, que replica o desempenho das principais empresas de Small Cap negociado na Bolsa, que são as empresas de menor capital, com o intuito de crescimento a longo prazo. Depois, duas empresas do setor de energia elétrica, pensando em recebimento de dividendos, que é a Taesa, de código TAE11, e a Transmissão Paulista. Tem também aqui uma ação do setor de seguros, que é a BB Seguridade, que também tem características da distribuição de dividendos, ela é bem famosa no mercado financeiro, todo mundo gosta de tê-la na carteira. E também uma fatia na Itaúsa, que é uma hold do setor financeiro, que tem em seu portfólio a principal empresa, o Banco Itaúi, e assim a gente também fica exposto a este enorme banco tradicional do Brasil, que se trata, na verdade, de uma blue chip do mercado financeiro brasileiro. É claro que existem também outras empresas, que eu poderia facilmente colocar nesta carteira 50 mil, mas o fato dos preços das ações influenciou nesta tomada de decisão, justamente porque me deixa mais confortável comprar a bons preços determinados ativos. Mas aí vai depender muito do seu comportamento, do seu perfil como investidor, você deve fazer aquilo que te deixa mais confortável, que é exatamente isso que eu estou seguindo nessa carteira. Sobre o resumo, ficou desta forma então, todos os ativos aqui distribuídos em cada categoria de investimento dessa carteira modelo, com seus respectivos percentuais aqui, em função dessa estratégia que eu montei. Agora vamos falar e mostrar sobre os números de mercado. Como seria, na prática, os valores investidos em cada ativo de investimento aqui, apresentado de acordo com seus preços atuais de mercado. Vamos começar mostrando aqui os ativos propriamente ditos de renda fixa, que foi o Tesouro Selic 2029, escolhido aqui para essa carteira, e o CDB do C6 Bank, com rentabilidade de 104% do CDI. E a divisão dos valores investidos, em função desses ativos aqui, ficou um pouco mais de 7 mil reais no Tesouro Selic, e um pouco mais de 5 mil reais no CDB do C6 Bank. Justamente porque o Tesouro Selic, ele tem a quantidade de cotas a ser investido, que está em função do seu preço unitário de mercado. Ficando aqui exatamente 0,5 cotas do preço unitário, dando este valor aqui de um pouco mais de 7 mil reais. E esse 5 mil reais aqui do CDB, também está reajustado sobre os preços unitários de cada ativo de renda variável, conforme você poderá observar mais à frente. Já a segunda fatia aqui, são os ativos do exterior, e conforme aquelas porcentagens que eu determinei no início, deu exatamente esses valores investidos. Sendo uma fatia de 3.500 reais para os três primeiros ativos, e o VNQI com uma fatia de 2 mil reais. Lembrando que os ativos do exterior, você consegue investir pela quantidade de valor que você está investindo naquele determinado ativo. E aí o próprio sistema vai readequar a quantidade de cotas que você está comprando. O que vai variar também, obviamente, a cotação do dólar que vai estar correndo no momento. Sendo que neste levantamento aqui, eu usei uma cotação de dólar de 4,90 reais. Já os aportes que fazem parte da categoria dos fundos imobiliários e fiagros dessa carteira, ficou dessa forma. Com um valor investido de quase 5 mil reais no BCFF11, no MXRF11, e próximo de 2.600 reais no fiagro KNCA11. De acordo, é claro, com as porcentagens que a gente determinou no início. Ficando aqui do lado também, eu coloquei a quantidade de cotas que você vai comprar em função do preço atual de mercado, com a data de referência aqui embaixo, do dia 31 de 1 de 2024. Já a última parte que corresponde às ações e os ETFs negociados na Bolsa de Valores do Brasil, ficou com esta divisão de valor investido, ficando aproximadamente 2.500 reais para cada ativo de investimento, já que a gente determinou 5% para cada um deles. E aqui do lado, mostrando também a quantidade de cotas que você consegue comprar em função desse valor investido, também em relação ao preço unitário de cada ativo de investimento aqui de renda variável. E em resumo então, de toda esta matemática, de todos esses números aqui de aportes em função dessas 4 categorias, que eu escolhi fazer parte dessa carteira de investimentos modelo de 50 mil reais investidos, ficou exatamente desta maneira aqui o valor investido em cada categoria, próximo ali de 12.500 reais cada uma, mantendo ali pequenas variações, de acordo com os preços unitários de cada ativo que fazem parte desta categoria. Veja então que se trata de uma carteira bem diversificada, exposta às principais classes de ativos de investimentos disponíveis atualmente no mercado, e bem sólida também, com bons ativos, de boas empresas principalmente. E esta carteira já tem o total potencial de já receber dividendos, principalmente em função dos fundos imobiliários, dos fiagros e das ações, como a Thaís, a Transmissão Paulista e a BB Seguridade. Tem a questão das reservas financeiras, que são os ativos de renda fixa com liquidez diária, que pode ser usado para reserva de emergência, caixa de oportunidade ou algo do tipo, e que vão carregar também boas rentabilidades, já que estamos ainda em uma Selic alta, razoavelmente alta, na casa de 11,25% ao ano. E também, em função ainda dessa carteira 50 mil, as possíveis valorização e ganhos de capitais, conforme o tempo. Em função principalmente dos ativos do exterior, que carrega também a proteção do dólar, e do ETF Small 11 e das ações de maneira geral, que carrega também este potencial de valorização, mesmo com as características de dividendos. Ou seja, se trata sim de uma ótima opção de carteira de ativos, para rentabilizar os seus patrimônios financeiros, seja pensando na sua vida adulta ou na vida futura dos seus filhos. É claro que isso é somente um exemplo, é como eu particularmente montaria uma carteira de ativos com 50 mil reais hoje na mão, servindo somente como exemplo de estudos em função do mercado financeiro, do mercado de capitais. Por isso, até eu devo dizer sempre que todos os ativos de investimentos apresentados neste vídeo, não se trata de uma recomendação, é somente para fins didáticos e educacionais. Mas que pode sim ser uma ótima oportunidade para você começar a construir a sua carteira de investimentos, pensando no longo prazo. Seja com a estratégia de construção de renda passiva, que é através dos dividendos, ou na valorização dos seus ativos, tendo como consequência o crescimento e os seus ganhos de capitais em função dos seus investimentos. Então é isso pessoal, este foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar para as outras pessoas, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, porque assim aos poucos você vai ajudando aqui o canal a crescer cada dia mais, ajudar também outras pessoas a implantar os investimentos o mais rápido possível em suas vidas, na vida dos seus filhos, e assim todos nós saímos ganhando, tendo consequência também a construção de um futuro melhor para a nossa família. Então é isso, contribua, faça a sua parte e vamos para cima. Um grande abraço e até a próxima.